Célia Ângela de Souza, 60 anos, venho do Brasil, Rio Grande do Sul. A gente vê em filmes, aqueles filmes espetaculares, aquelas cavernas, e fica imaginando o que será lá dentro mesmo. E aquela imagem da caverna, dos filmes, me ficou muito na cabeça. Eu tinha vontade de fazer, mas que eu achava que não era possível. E um dia eu estava numa viagem, a guia me falou assim, Nunca digue nunca. Que é um sonho que eu tive em vir, né? Como é a terceira vez que eu venho pra cá e não tinha conseguido vir, a gente tem que correr atrás dos sonhos, sem medo de realizá-los. Aí chegou essa oportunidade do Rio Secreto. Aí falei então pra empresa que eu estava com um pouco de receio de fazer o Rio Secreto, mas que eu tinha muita vontade de fazer, de conhecer, de ter essa sensação, de sentir na pele. É um desafio novo, principalmente por causa da dificuldade visual. Adquiri com o tempo, a partir dos 22 anos, que a doença começou, e ela é uma doença degenerativa, progressiva, ela vai fechando o olho, o campo visual, até que não se enxergue mais nada. E também com essa doença vem a perda da audição e da fala. Quando eu soube da deficiência e o que ela traria, que poderia ser, como eu te falei, muito rápido a perda da visão, eu me senti muito revoltada. A pergunta que todos fizemos quando temos uma notícia ruim, por que eu, né? Eu podia escolher dois caminhos. O caminho mais fácil, que é ficar sentada dentro de casa, acomodada, simplesmente deixar a vida passar. E a outra é enfrentar. Não importa o quanto tu enxerga, o que importa é que tu siga em frente, segue em frente, não deixe que ninguém diga, você não pode, você pode, você pode, o último, você pode. Eu ainda consigo enxergar 5%, então tenho que aproveitar. E viver esse 5%. Obrigado! Música 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 Música